A falta de energia elétrica, o desemprego e habitações desagradadas estão entre as principais preocupações das 30 famílias que ainda residem na comunidade de Santa Isabel no Paúla em Santo Antão, segundo o alerta da Associação Comunitária. A Câmara Municipal de São Lourenço dos Órgãos já enviou ao Governo o seu plano de emergência para mitigação dos efeitos da seca e do mau ano agrícola, orçado em 18 mil contos. A Câmara Municipal da Ilha do Sal asseverou que o último ano de mandato será um ano intenso de obras, destacando ações de requalificação urbana e também embalazamento das cidades com espaços verdes. A Câmara Municipal de São Lourenço dos Órgãos